MÚSICA 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 O curso do Saber Direito nesta semana é sobre Direito Securitário. Você vai aprender as noções gerais dos contratos de seguro. As aulas são apresentadas pelo advogado Marcelo Saquete Ferreira. MÚSICA Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Hoje vamos tratar da nossa segunda aula sobre o contrato de seguro. Nesta aula eu vou procurar trazer ao conhecimento dos senhores os principais aspectos em torno do seguro de dano. Fazendo um rápido resumo da nossa primeira aula, nós vimos rapidamente as origens históricas do seguro. Passamos sobre a origem do seguro no Brasil, a interdisciplinariedade do direito do contrato, abarcando várias áreas do direito. Tratamos ainda das relações interdisciplinares entre matérias no direito securitário. Falamos dos cálculos atuariais, falamos da importância da economia, falamos ainda a respeito de boas práticas de gestão pela entidade seguradora na administração do fundo comum, que nada mais é do que uma poupança popular, que ao final será esse fundo comum, essa poupança que irá garantir o pagamento das indenizações. Ainda tratamos de vários aspectos descontidos nas disposições gerais do Código Civil. Em rápidas palavras, tratamos do dever de boa-fé, que basicamente se traduz em lealdade, probidade e veracidade nas informações e nos comportamentos, tanto do segurador como do segurado. Vimos ainda a importância das declarações pré-contratuais revestidas das informações prestadas quando da proposta. Aliás, vimos também da relevância do dever de informação inerente ao segurador para com o segurado, em especial sobre as cláusulas restritivas de direito. Falamos ainda rapidamente de algumas características do contrato de seguro, falamos do prêmio, falamos do interesse legítimo do segurado, da garantia prestada pela entidade seguradora e ainda dos riscos pré-determinados estabelecidos em contrato. Esses, basicamente, são os elementos que compõem o contrato de seguro. Nas disposições gerais, como não podia deixar de ser, tratamos dos conceitos e dos princípios que são aplicados tanto aos seguros de danos como aos seguros de pessoas. São disposições que se aplicam a ambas os contratos. Que o contrato de seguro, ora, pode recair sobre o patrimônio, ora, pode recair sobre a vida do segurado. Vimos que não é interessante, socialmente falando, que a sociedade, ou com um indivíduo de maneira individualizada, suporte o prejuízo que a sua atividade eventualmente pode causar ou que algum ato que ele, porventura, pratique, possa causar prejuízo. Não é interessante que ele suporte esse prejuízo. Interessante no sentido de evitar o comprometimento, o exaurimento do seu patrimônio em relação às indenizações que deverão ser prestadas quando da ocorrência desses fatos. E vimos também, já enfocados mais no seguro de vida, que basicamente é a intenção de proteger os seus familiares no caso de uma eventual ausência do segurado, normalmente, do provedor doente familiar. Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar basicamente, primordialmente, do seguro de dano. Qual a grande inovação que nos trouxe o nosso novo Código Civil? É novo, é uma maneira de dizer, já está em vigência desde 2002, já temos aí praticamente 15 anos da vigência do Código Civil, mas ainda os doutrinadores, até para diferenciá-lo do Código Civil de 16, ainda tem por hábito chamar do novo Código. E qual é a grande inovação nos seguros de danos que foi trazido pelo legislador no Código de 2002? Sem sombra de dúvida, é o princípio indenitário, ou seja, é o princípio de que a garantia prestada pelo segurador não pode ultrapassar o valor do bem. E vamos traduzir isso, o que isso significa? Isso, em resumidas palavras, significa que o segurado não pode ter um acréscimo patrimonial em razão de um evento coberto por um contrato de seguro. Ou seja, ele não pode enriquecer, vamos falar dessa maneira, em razão de uma cobertura securitária eventualmente deferida pela seguradora. E por que ele não pode enriquecer com esse evento? Porque, como já vimos na aula passada, o princípio maior, o objetivo maior do seguro e das regras que tratam do seguro, quer previstas no Código Civil, quer previstas em regulamento pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, visa proteger a sociedade, não o segurador, não o ente segurado, visa proteger a coletividade que compõe o que chamamos, tecnicamente, de mutualismo, de mutualidade, que é nada mais é do que pulverizar riscos entre um grande número de pessoas. Visto isso, visto que hoje o princípio maior do seguro de dano é o princípio indenitário, é a garantia de que o valor indenizado não pode ultrapassar o valor do bem. Ou seja, ele deve restituir o patrimônio do segurado àquele estado imediatamente anterior à ocorrência do sinistro, à ocorrência do fato gerador da cobertura securitária. É bem verdade que nessas situações ele deve incluir também os prejuízos decorrentes, decorrentes ou para decorrentes de se evitar o sinistro, das atitudes que o segurado tomou para se evitar o sinistro, das atitudes que o segurado tomou para minorar o risco ou mesmo das atitudes que ele tomou para salvar a coisa objeto do seguro. Hoje, portanto, está caracterizado no Código Civil, está previsto no Código Civil que há o limite máximo de indenização. Ou seja, o que é o limite máximo de indenização? O limite máximo de indenização não é mais é que o valor previsto na pólice, e nós vimos na nossa primeira aula que a pólice é hoje composta basicamente de três partes, uma disposição geral, uma disposição especial e, eventualmente, essa disposição especial pode contrariar ou especificar o que está previsto nas condições gerais e, ainda, as condições particulares que, por suas vezes, também podem contrariar ou especificar o que está disposto nas disposições especiais. Por isso que eu recomendo a leitura atenta do contrato de seguro antes da sua efetivação, antes da sua contratação. Sempre lembrando o dever do segurador de informar previamente ao segurado sobre todas as cláusulas restritivas de cobertura. Esse, aliás, é um dos deveres do segurador mais relevantes para fins de contratação e para fins e com o objetivo, sem sombra de dúvida, de evitar litígios. Hoje, a sociedade não admite mais o volume exagerado que nós estamos nos deparando hoje da quantidade de litígios. Hoje, a quantidade de litígios, infelizmente, é maior do que a capacidade do judiciário de resolver esses litígios. Isso é comprovado em estatísticas e veiculados em todos os grandes sites, em todos os grandes veículos que tratam do direito como um todo. Inclusive, é notório o esforço do poder judiciário para implementar soluções alternativas do conflito de interesses. Inclusive, vamos tratar deste assunto em aulas ainda que estão por vir. Vamos aproveitar, neste momento, e chamar a primeira pergunta dos nossos alunos. Uma indenização pode ultrapassar o valor do bem? De fato, pelo princípio indenitário esculpido no Código Civil, o valor do bem, a indenização, melhor dizendo, não pode ultrapassar de maneira alguma o valor do bem. Por quê? Porque o sinistro, a cobertura securitária, não pode implicar no enriquecimento sem causa do segurado. Isso, inclusive, é vedado, o enriquecimento sem causa, ele é vedado pelo Código Civil. Ainda mais se analisado sob a ótica da mutualidade, da ótica da coletividade. Ou seja, porque a partir do momento em que um segurador indeniza um bem em valor superior ao que era devido, ao patrimônio, ele acresce patrimônio, ele está acrescendo patrimônio ao segurado, isso fatalmente vai implicar em prejuízo da massa segurada, da coletividade. E nós já vimos que um dos objetivos do ente público, do ente regulador do mercado de seguros privados, que nós vamos adentrar um pouco mais nas nossas aulas, é justamente a garantia, a proteção dessa coletividade. Portanto, de maneira alguma, a indenização pode ser em valor superior ao valor do bem. Isso é realmente vedado pelo Código Civil e indesejado socialmente pelas implicações que isso pode trazer para a massa de segurados. Dentro dessa limitação, nós temos ainda o limite máximo de indenização, que eu já tive a oportunidade também de tratar com os senhores, especificando que o limite máximo de indenização deve estar previsto em apólise. Mas isso não significa que necessariamente ocorrido um sinistro, o segurado será indenizado pelo valor máximo da indenização. De maneira nenhuma, acabamos de ver que um sinistro não pode implicar em enriquecimento sem causa, não pode, o segurado não deve ser indenizado em valor superior ao bem objeto do evento coberto. Portanto, como que o segurador, como que o ente segurado, ele deve fazer para calcular esse prejuízo? Isso vai ser através, vai se dar, melhor dizendo, através da regulação do sinistro. Devemos lembrar que a regulação do sinistro é um dever do segurador para com a massa de segurados, no sentido de se ter a certeza de que está se indenizando tão somente o prejuízo, suportado pelo segurado. Aliás, esse é um dos pilares do seguro de dano esculpidos no nosso Código Civil. De maneira nenhuma, o seguro pode implicar num acréscimo patrimonial do segurado. Isso é realmente de uma natureza relevante para o seguro, principalmente pelas implicações atuariais e econômicas advindas desse tipo de cobertura. Então, ou seja, vamos tratar um pouquinho da regulação. Como que o segurador pode identificar o valor de um bem? Ele, obviamente, o segurador, a gente não pode esquecer que o prêmio, melhor dizendo, vamos retroagir, nós já tratamos num determinado momento, nossa primeira aula, do prêmio. O prêmio, ele não se destina exclusivamente ao pagamento de indenizações, não poderia ser diferente. Ele se destina, parte dele se destina também aos custos administrativos do segurador da sua atividade e também, obviamente, do lucro do segurador. Qualquer atividade empresarial, comercial, tem que implicar em lucro para os empreendedores, para, no caso, o ente segurador. Isso, não há nenhum pecado nisso, muito pelo contrário, em que pese algumas jurisprudências que, eventualmente, são exaradas pelos tribunais, eventualmente pelos tribunais superiores, exaltando esse aspecto. Mas esse aspecto, realmente, não é, nem deve ser, não pode ser um dos aspectos mais relevantes do seguro. O aspecto mais relevante do seguro é a sua função, na minha opinião, a sua função social, que é a função que é implicar na garantia, na pacificação social diante de determinados sinistros, diante de determinados fatos que possam trazer intranquilidade, que possam implicar em prejuízo patrimonial ou mesmo que impliquem na perda da vida de uma pessoa. Então, basicamente, o que vimos até agora é que, de fato, nenhum segurado pode auferir vantagens, pode auferir lucros com a ocorrência de um evento coberto, que, tecnicamente, chamamos de sinistro. Vamos aproveitar e chamar a segunda pergunta dos nossos alunos. É possível reduzir a indenização de um sinistro? Sim, é possível reduzir a indenização de um sinistro. E quando que isso pode acontecer? E aqui nós vamos nos deparar mais uma vez com a questão das declarações pré-contratuais, da objetividade dessas declarações pré-contratuais e da boa fé nessas declarações pré-contratuais. Quando que isso pode ocorrer? Pode ocorrer pelo Código Civil em uma hipótese. Quando o segurado, por qualquer motivo, contrata um seguro, garante aquele risco pelo valor inferior ao valor do bem. Portanto, senhores, portanto, nossos telespectadores, quando você for contratar um seguro, não faça de maneira nenhuma uma conta muito simplória, dizendo, ah, a minha casa, vou dar aqui um exemplo, a minha casa vale 100. Mas a média que eu estou percebendo aqui dos sinistros, das ocorrências, com 50 eu consigo cobrir esses prejuízos. E o segurado informa a seguradora no momento da proposta, no momento da contratação, que o bem dele vale 50 e não 100. Então, o segurador, no momento do sinistro, no momento da regulação do sinistro, percebe que o segurado, quando prestou as declarações iniciais, faltou com a verdade. Não indicou adequadamente o valor do bem. E o que que prevê o código nessas situações? Ele prevê que a indenização pode ser reduzida proporcionalmente. E o que que significa esta redução proporcional? Neste exemplo que eu acabei de mencionar aos senhores, um imóvel, supondo, que vale 100 e que o segurado declarou 50. Fatalmente, e vamos supor que a indenização para aquele evento, para aquele dano, se concluiu que o valor para ser indenizado era de 10. Fatalmente, ao identificar que o bem foi garantido em valor inferior, vai se aplicar proporcionalmente a mesma escala, a mesma proporção na indenização. O que que vai acontecer? Ao invés do segurado receber os 10, ele vai receber tão somente 5. E é isso que está previsto no código. Então, o que o código prevê é essa redução proporcional da indenização quando o segurado não informa de maneira adequada o valor do bem segurado. Então, portanto, mais uma vez, estamos nos deparando com a importância das declarações pré-contratuais. Aonde, lembrando que pelo Código Civil, tanto o segurador como o segurado devem guardar, devem guardar as mais absolutas, devem guardar as mais absolutas veracidades nas suas declarações iniciais, em especial na proposta de contrato, na proposta feita, apresentada ao segurador quando se está apresentando os riscos a que se pretende contratar as coberturas. Outro fato muito importante no seguro de dano, que eventualmente implica em litígios, em demandas expressivas, num volume expressivo de litígio, é a questão da ausência de garantia para vício intrínseco da coisa. E o que isso, trocando por uma linguagem um pouco mais popular, significa? Basicamente que o seguro não cobre os vícios inerentes à coisa. Num exemplo muito corriqueiro, um seguro de natureza habitacional, por exemplo, neste seguro, via de regra, não se deve ter cobertura para vício de construção. Por exemplo, num exemplo prático, o segurado que, através de um financiamento habitacional, contratou um seguro por disposição legal, contratou um seguro habitacional, e informa a existência de danos no seu imóvel. O segurador, ao regular aquele sinistro, ao analisar aquele sinistro, ele identifica, por exemplo, que aqueles danos decorrem de materiais que foram utilizados, da baixa qualidade, por exemplo, de materiais que foram utilizados na edificação do imóvel. Ou identifica que aqueles danos decorrem de um emprego de técnicas inadequadas no momento da construção. Ou seja, identifica que aquele sinistro decorre de um vício de construção. Pelo Código Civil, ele pode negar cobertura para esse evento. Repito que essa é uma situação que causa um certo grau de litígio, e que, de fato, existem decisões controversas ainda no âmbito do judiciário. Mas isso nós vamos ver numa nossa próxima aula. Outro aspecto muito importante do seguro de dano é a questão da subrogação. O que é a subrogação? A subrogação nada mais é do que o direito do segurador de cobrar do causador do dano o prejuízo que ele suportou. Sempre lembrando que quem suporta o prejuízo não é o segurador, é a massa de segurados, é a coletividade representada pelo mutualismo, que nós, inclusive, também já tratamos aqui na primeira aula. Portanto, a subrogação nada mais é do que uma forma do segurador minorar os prejuízos que aquela massa de segurados vai suportar. Sem lembrar, sem esquecer, perdão, que quanto maior o volume de sinistros suportados por uma massa de segurados, e isso vai se aplicar tanto aos seguros de dano como aos seguros de pessoas, a consequência qual é? A consequência é fatalmente o aumento da taxa de prêmio. Ou seja, quanto maior a sinistralidade, maior será, por exemplo, o valor a ser pago em uma renovação de contrato para que o ente segurador possa assumir aqueles riscos. Então, não podemos esquecer que quando o Código Civil trata da subrogação contra o causador do dano, mais uma vez, ele está protegendo a coletividade. A massa de segurados, a preocupação do Código Civil, preocupação do legislador, não é com o ente segurador, mas sim com a massa de segurados e que este ente segurador tenha capacidade financeira para honrar os seus compromissos em caso de sinistro perante os seus segurados. Então, esse sempre é o objetivo de proteção do legislador insculpido no nosso Código. Dentre os seguros de dano, o que tem, o mais popularmente conhecido, o que está mais enraizado na nossa sociedade, como não poderia deixar de ser, é o seguro de automóvel. Aliás, alguns dizem que o brasileiro se preocupa mais com o carro do que com a própria vida. E se você for analisar os números do mercado segurador divulgados pela Superintendência de Seguros Privados, você vai ver que, de fato, isso é verdade. De fato, existe uma preocupação maior do brasileiro com a proteção do seu automóvel e isso reflete nas vendas desse tipo de produto do que com o seguro de vida. Do que, mesmo dentro dos seguros de dano, do que o seguro residencial, que vai proteger, em princípio, o maior patrimônio de uma família que é a sua residência. Então, dentro do seguro de danos, nós temos hoje esses dois grandes carro-chefes, que são o seguro de automóvel e o seguro residencial. Dentro desses dois seguros, abarcado por esses dois seguros, nós temos uma característica, que é o seguro de responsabilidade civil. Ou seja, o seguro de responsabilidade civil vai garantir as perdas e danos suportadas pelo segurado em relação a um terceiro. Como que isso se dá? Como que é o procedimento com essa relação? Em especial no seguro de automóveis. Ninguém contrata um seguro de automóveis pensando em bater o seu veículo, pensando em causar um dano com o seu veículo. Muito pelo contrário. Nós contratamos o seguro de automóvel justamente para que, em uma situação adversa, em uma situação contratualmente prevista como de cobertura securitária, eu, segurado, não preciso dispor do meu patrimônio, empenhar o meu patrimônio para recuperar tanto o meu veículo quanto os danos que eu causei a terceiro. Então, isso, o seguro de automóvel, então, basicamente, ele vai prever a cobertura para o próprio veículo e a cobertura para os sinistros, para os danos provocados a terceiro. Obviamente, tudo dentro dos limites de garantia dos valores contratados pelo segurado para essa finalidade. O que é muito... E por isso, nesse momento também é importante nós falarmos um pouquinho sobre algumas situações atípicas que acontecem principalmente no seguro de automóvel. O seguro de automóvel, infelizmente, hoje é o seguro mais sujeito a fraudes no mercado segurador. E quando o mercado segurador, quando os entes segurados, seguradores, perdão, se preocupam com esse tipo de situação, é porque realmente existe uma grande dificuldade e não poderia ser diferente de se precificar fraude. A fraude não pode e não deve ser precificada. E qual que é uma situação corriqueira no seguro de automóveis? O segurado, por qualquer motivo, se envolveu num pequeno acidente que causou danos ao seu carro. E nessa hipótese, vamos imaginar que não há um terceiro envolvido. Ele leva o seu veículo, o seu carro, numa concessionária ou numa oficina de sua preferência. E chegando nessa oficina, chegando nessa concessionária, ele percebe que, dependendo da forma como ele relatar o evento, ele pode incluir, entre os danos decorrentes daquele evento, um dano que o veículo, por qualquer aventura, já apresentasse. Ou seja, ele vai estar prestando declarações inexatas, vamos dizer dessa maneira. Ele não vai estar agindo com a boa-fé exigida, tanto, vamos lembrar, tanto do segurado como do segurador, no momento da contratação do seguro ou mesmo no momento de uma análise, de uma regulação. Então, eventualmente, e a gente nunca pode esquecer, que esse é apenas um exemplo, outro exemplo muito comum, numa situação envolvendo o terceiro, onde o segurado identifica, pela dinâmica dos fatos, que o causador do acidente, que o responsável pelo acidente é o terceiro, mas ele, segurado, identificando, tomando conhecimento que aquele terceiro, por acaso, por exemplo, não tem seguro para o seu veículo, de alguma maneira, ele alinha, ele ajusta com esse terceiro, por exemplo, que o terceiro vai pagar a franquia do automóvel e ele vai assumir a responsabilidade sobre os riscos. Isso é uma outra modalidade de fraude que, infelizmente, acontece muito no seguro de automóveis. E a gente nunca pode perder de vista que, numa situação como essa, quem está sendo prejudicado, basicamente, é a coletividade e, posteriormente, o próprio segurado. Porque, como eu já adiantei para os senhores no começo da nossa aula e na aula passada, o valor do prêmio também vai seguir a sinistralidade daquele grupo. Então, ou seja, fatalmente, o que vai acontecer no ano que vem, quando eu for renovar o meu seguro de automóvel, fatalmente, ele vai estar mais caro. É líquido e certo. Fatalmente, o segurador vai adaptar o valor a ser pago à sinistralidade daquela pólice. Então, com isso, além de prejudicar, com esse tipo de atitude, além de prejudicar a coletividade, o segurado também está se prejudicando. Simplesmente porque, quando dá renovação do seu contrato de seguro, ele vai ter que pagar um prêmio mais elevado. Falei agora, também, de um outro detalhe, muito importante, nos seguros de dano. Franquia. O que significa franquia? Franquia é um valor estabelecido em apólice que o segurado é obrigado a suportar em caso de sinistro, em caso de evento com cobertura prevista em contrato. E esse valor, obviamente, vai variar de caso a caso e, principalmente, de seguro para seguros. Nesses dois exemplos que nós estamos nos apoiando, existem franquias tanto para o seguro, para diversas coberturas do seguro de automóvel, outras não, algumas coberturas acessórias. Você não tem o pagamento de franquia, já para, no caso de automóvel, para as coberturas principais de danos ao casco ou danos a terceiro, terceiro não, perdão, existe sim o pagamento de franquia. O mesmo pode ser exigido no seguro residencial. Em algumas hipóteses, só vai ter cobertura pelo contrato de seguro se os danos identificados na residência forem superiores a determinado valor. É uma situação muito parecida. Então, o próprio Código Civil, ele prevê, no caso de seguros de danos, a possibilidade de, em contrato, ou seja, em apólice, se estabelecer franquias a partir do qual o segurador vai assumir o ônus daquele evento. Enfim, agora vamos à terceira pergunta dos nossos estudantes. O que são os seguros obrigatórios? Como o próprio nome diz, seguro obrigatório são aqueles estabelecidos em lei. Ou seja, a sua contratação independe da vontade do segurado. Vamos observar que, e aonde está, melhor dizendo, aonde está, qual o normativo que estabelece esses seguros obrigatórios? Os seguros obrigatórios, em sua maioria, estão previstos no Decreto-Lei 7366. No artigo 20 do Decreto-Lei 7366, está estabelecido uma série de seguros obrigatórios. Entre os seguros obrigatórios, qual o mais conhecido, qual o de importância social mais relevante e que é, sem sombra de dúvida, conhecido por todos os brasileiros? Nada mais é do que o nosso DPVAT. Basicamente, quais são as coberturas do DPVAT? O DPVAT é o seguro de transportes para acidentes decorrentes de transportes terrestres por veículos automotores. Basicamente, isso é o seguro DPVAT. Que tipo de indenização nós temos no seguro DPVAT? Praticamente, dois tipos de indenização. Indenização por morte e indenização por invalidez. A indenização por invalidez, ela pode ser total ou parcial. O DPVAT, aliás, é hoje interessante mencionar que, através do movimento do mercado dos entes seguradores, foi criada uma seguradora para tratar especificamente do seguro DPVAT, a Seguradora Líder. Seguradora Líder, ela tem a incumbência de administrar os prêmios arrecadados, e nós já vimos nas aulas anteriores que o prêmio, ele é composto basicamente por três, além de ser calculado sobre princípios atuariais, passando por princípios de economia e da boa administração, ele deve ser composto basicamente por três grandes elementos. Primeiro, o primeiro elemento é o cálculo necessário para se ter as garantias sobre os valores a serem indenizados, ou seja, para a formação das reservas técnicas necessárias para o pagamento das indenizações. Ele deve ainda suportar as despesas administrativas do ente segurador, e como não pode deixar de ser, para também proporcionar ao ente segurador o lucro da sua atividade empresarial. Hoje, o DPVAT, lamentavelmente, é fonte de práticas, vamos dizer, inapropriadas. E isso exige do ente segurador um cuidado muito grande na regulação dos sinistros. Realmente, é um seguro até pela sua massificação, pela sua capilaridade, todos os proprietários de veículos automotores, carros, motocicletas, devem pagar o seguro DPVAT. Então, justamente pela sua capilaridade, ele, infelizmente, é vítima, vamos dizer dessa maneira, de práticas não recomendadas, de práticas fraudulentas, que, como eu já falei para os senhores, que essas práticas fraudulentas podem, num ano para outro, implicar na majoração da taxa do prêmio, e, além disso, podem também, implicam perdão em prejuízo da sociedade, de toda a massa de segurados. Hoje, o que nós podemos falar do DPVAT? O DPVAT, através da Seguradora Líder, tem feito uma campanha institucional muito forte, no sentido de alertar aos beneficiários e aos segurados que pleitem a sua indenização diretamente a um dos representantes da Seguradora Líder. Não há a necessidade de intermediários. É um seguro para solicitar a sua cobertura nos eventos decorrentes de acidentes de trânsito de relativa simplicidade. Basta que você procure o representante da Seguradora Líder, acompanhado de um DO, identificando o acidente, um boletim de ocorrência, melhor dizendo, perdão, identificando a ocorrência do evento. E de um laudo médico, basicamente, indicando as consequências daquele acidente, ou mesmo, às vezes, em situações mais trágicas do laudo da certidão de óbito, perdão, indicando o fato. E a Seguradora Líder irá analisar aquele evento e, se for o caso, deferir as coberturas pleiteadas. Enfim, hoje existe um movimento da Seguradora Líder, existe um movimento do mercado segurador na tentativa de coibir essas práticas fraudulentas, principalmente eliminando a figura do intermediário. Não há a necessidade de intermediário para se pleitear indenização securitária decorrente de acidentes de trânsito praticadas por veículos automotores, ou seja, o nosso popular DPVAT. Não se esqueçam disso, realmente é uma dica importante, não há necessidade de intermediários para pleitear essa indenização. Enfim, senhores, terminando esta nossa segunda aula, nós vimos hoje que foi aprofundado, melhor dizendo, o estudo do seguro de dano. Vimos hoje que o nosso Código Civil trouxe um novo balizador dos seguros de danos. Vimos hoje que rege o Código Civil o princípio indenitário, ou seja, o princípio de que não se pode indenizar um bem por mais do que ele vale. Esse é, basicamente, o mais relevante princípio esculpido no Código Civil sobre o seguro de danos. Vimos ainda, mais uma vez, a importância que se tem, quando ocorre um sinistro, da subrogação do direito do segurado para o segurador nos casos de acidentes provocados por terceiro. E é importante lembrar que é vedado ao segurado, no caso, transacionar sobre esses direitos da subrogação, é vedado ao segurado reconhecer a sua culpa sobre qualquer, a culpabilidade, reconhecer a ação, melhor dizendo, manejada pelo causador do dano contra ele e nem deve o segurado transacionar eventual ação judicial, sem eventual ação judicial, sem o prévio conhecimento do segurador. Pois isso pode implicar em prejuízo à indenização do segurado. Ou seja, não faça em juízo nenhum tipo de acordo judicial sem a participação do ente segurado. Isso poderá lhe trazer prejuízo. Vimos que uma indenização não pode, de maneira nenhuma, ser superior ao valor do bem, sob pena de prejuízo da massa segurada. Vimos que o sinistro, a ocorrência do fato coberto pelo contrato de seguro, não pode implicar em enriquecimento sem causa do segurado. Isso é um dos princípios basilares atuariais do contrato de seguro. Nós vimos ainda que, de maneira alguma, perdão, nós vimos ainda que em determinadas situações a indenização a ser paga pode ser reduzida na hipótese do segurado, quando encaminha a proposta. E aí, repito aos senhores, a importância das declarações pré-contratuais, a relevância dessas informações, a necessidade de boa-fé tão característica, tão intrínseca ao contrato de seguro, nessas informações pré-contratuais, quando o segurado informa, por exemplo, no seguro de dano, o valor de um bem. Se ele informar o valor do bem por menos do que ele efetivamente vale, o segurador, no caso de sinistro, está, irá, deverá, melhor dizendo, deverá reduzir a indenização proporcionalmente. E isso fatalmente vai trazer um prejuízo ao segurado, isso não é desejável socialmente. Por que não é desejável socialmente? Porque vai fugir a um dos princípios do contrato de seguro, que é a indenização, é o valor a ser indenizado. O princípio indenitário, ou seja, por aquela omissão do segurado, ele não vai ter o seu bem reposto ao estado anterior ao sinistro, aquele evento que gerou a cobertura. E, por fim, ainda falamos dos seguros obrigatórios. Lembrando que alguns doutrinadores definem o seguro entre obrigatórios e facultativos. Obrigatórios, nós vimos, que são aqueles previstos em lei. A sua grande maioria estabelecidos no decreto-lei, no artigo 20, melhor dizendo, do decreto-lei 7366. E os facultativos, como o próprio nome já define, são aqueles contratados por livre e espontânea vontade do segurador, do segurado, perdão. Hora para proteger o seu patrimônio, hora para proteger a sua vida. Enfim, senhores, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Amanhã, iremos tratar especificamente do seguro de vida e de diversos aspectos controvertidos que tratam deste importantíssimo seguro, ora até com características de previdência social, porque como eu já tive a oportunidade de destacar, o principal objetivo do seguro de vida é garantir a subsistência, garantir a qualidade de vida dos beneficiários que foram instituídos pelo segurado. Ou seja, é de prever, é de dar conforto à sua família em uma situação de ausência do titular. Muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes é aquela pessoa que é o provedor da família. Hoje em dia não podemos mais falar de pai de família, mãe de família. Hoje em dia as famílias, ora, estão sendo sustentadas pelo pai, ora pela mãe. Mas o que estabelece o código, a vontade, a necessidade de proteção do ente familiar através de uma indenização que vai garantir a sua subsistência, que vai garantir uma qualidade de vida razoável aos beneficiários. Essa, sem sombra de dúvida, é a intenção maior do seguro de vida e isso será abordado na nossa aula de amanhã. Até lá! Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br Tchau!